O que você quer, cãozinho? Quer me dar uns pegas? Mano, o meu cachorro me pegou! Oi galera, tudo bom? Mano! Mais um videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores E hoje vão ter dois vídeos aqui no canal, gente Muito babado, muita treta pra contar pra vocês Tô aqui, ó, ralando pra postar muito, muito vídeo pra vocês Então, gente, já começa esse vídeo dando joinha pra mim Porque eu tô me dedicando muito pra trazer tudo em primeira mão pra vocês Então dá um joinha pra mim, comenta aqui embaixo se vocês gostam Que tenha mais vídeos aqui no canal, que tenha vídeo todo dia Que tenha dois vídeos por dia Comenta aqui, que se eu ver que vocês tão gostando Eu venho fazer mais pra vocês Se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da minha família Vem ser uma dada, vem ser um dado E me segue lá no Instagram, que lá vocês me mandam pelas directs O que que tá... Pelas directs não, né, Adriana? É pela direct, é uma só, colega, é nóis Vocês me mandam o que que tá rolando de treta, as polêmicas que vocês ficam sabendo Dada, a Detetive Rosa vai a fundo pesquisar tudo pra vocês E trazer tudo em primeira mão Hoje eu vou falar sobre a Daynara Paris A Day, pra quem não conhece, é youtuber, é influenciadora digital Ela tem um canal no YouTube aqui com mais de um milhão Ela tem um Instagram com mais de um milhão Quase dois milhões de seguidores Ela é super bomba nas redes sociais Ela é linda, linda, linda Parece uma boneca, gente, muito linda E ela tava gravando a nova série da VTube Que vai estrear em breve pra vocês E estavam dizendo que ela tava num rolo aí com o John Vlogs Namorando o John Vlogs Não sabemos se é um namoro Foi só uns pegas ali nas gravações Porque o John Vlogs também tava gravando a websérie da VTube Então a gente não sabe se é uma coisa séria Ou se eles só ficaram ali Mas tava saindo várias fotos deles A galera pegou vários videozinhos Vídeo deles se beijando, enfim A Day, ela sofreu uma paralisia facial Metade do rosto dela ficou paralisado Então ela tá com metade do rosto normal Metade do rosto paralisado Foi do nada, foi repentino Ela foi parar no hospital Ela ficou internada Ela saiu do hospital Só que ela continua com o rosto paralisado Ela foi nos stories contar o que aconteceu Depois que ela tava na casa dela Mostrou o rosto dela paralisado Que eu achei, assim, uma coragem Porque a gente tá num momento Onde as pessoas estão muito preocupadas com a vaidade Com beleza, com estética, né? Você vê uma pessoa tão linda como a Day, né? Tão maravilhosa Mostrando o rosto dela naquela situação Não tendo vergonha de se expor Isso é incrível É um mega exemplo pra vocês Exemplo de verdade, sabe? É uma pessoa super verdadeira Achei incrível De uma coragem, assim E ela continua linda Independente de estar com esse problema ou não Ela continua linda Antes de tudo, eu vou ler pra vocês O que a Day postou Quando ela soube que ela tava com a paralisia, tá? Ela fez vários textos aqui no Instagram dela Nos stories Eu vou ler pra vocês Galera, há dois dias atrás Eu estava me sentindo muito mal Com dores horríveis no corpo Por esse motivo Não estava postando tantos stories Ontem eu estava com muitas dores Na metade do corpo E não estava conseguindo sentir o gosto de nada E essa noite eu não consegui dormir Hoje eu acordei com metade do meu rosto paralisado Estou no hospital nesse momento E meus pais estão vindo pra São Paulo Vou mantendo vocês atualizados Mas agora eu preciso cuidar da saúde Amo vocês Esse foi o primeiro comunicado que ela postou Que assustou todo mundo Todo mundo ficou super preocupado Falando Meu Deus, será que ela tá bem? O que que tá acontecendo com ela? Mais dela vindo pra São Paulo Ela internada Não postando stories Enfim, tava todo mundo muito preocupado Depois ela voltou nos stories, ó Mais texto E postou uma atualização sobre o estado de saúde dela Sobre o meu estado de saúde O meu rosto continua paralisado Fiz alguns exames ontem E tudo consta que estou com paralisia de Bell Devido a estresse e choque térmico Porém já é a terceira vez que isso acontece comigo Então os médicos estão tentando descobrir Por que eu tive tantas vezes Por último ela finalizou Obrigada pelo apoio de vocês Eu fiquei muito assustada Pois todas as outras vezes que eu tive Foram fracas E era muito mais nova Meus pais estão em São Paulo cuidando de mim Os pais dela chegaram Já já eu volto com os stories E mostro pra vocês a situação do meu rosto Ontem eu passei o dia chorando Mas hoje eu decidi sorrir Ai gente, eu imagino o quanto deve ser difícil pra ela, né? Porque por mais força que a gente tenha Nesse momento, né? Você vê o seu rosto paralisado Não é fácil Dor, né? Que deve sentir Porque você não consegue mexer o rosto Então um certo desconforto Uma certa dor Tadinha, cara Eu imagino o que ela tá passando E a Dara foi pros stories E mostrou o rosto dela como tá E eu achei ela incrivelmente forte Maravilhosa, gente Que mulher por fazer isso Vamos mostrar os stories dela Tentando gravar um stories pra vocês Não tô conseguindo Que eu tô passando mal de rir Olha isso daqui Agora que acabou a graça Porque eu não tava conseguindo E a minha cara continua bem torta Gente, só um parênteses Antes de eu mostrar o resto pra vocês Primeiro que vocês conseguem ver, né? Que ela tá com o lado paralisado Dá pra ver principalmente pela boca, né? Que tá bem torta, assim Mas eu acho incrível o senso de humor dela Ela lá rindo Tentando fazer stories Que incrível, né? Que mulher forte, guerreira É um exemplo pra todos nós mesmos Vamos continuar assistindo Então, eu vou gravar meio que de lado, assim Porque esse lado aqui ainda tá me irritando E se eu ficar olhando pra ele Eu começo a rir Então, gente, por favor, né? Maravilhosa O que é melhor, mais fácil Então, pra quem tá me perguntando Eu vou começar o meu tratamento hoje Envolvendo fisioterapia Um monte de coisas E o meu médico disse que sim Enfim O médico disse que dá pra recuperar Vai demorar um tempinho? Vai Vai doer? Tá doendo um pouco, né, gente? Tipo, fica doendo a nuca Fica doendo esse lado do rosto Porque ele tá paralisado Então, tipo, dói, né? Ele tá parado Então tá doendo Enfim Sem efeitos agora Porque tava me dando agonia Tô com agonia de efeitos Tô com agonia da minha cara Tô com agonia de sua sobrancelha Que levou a atenção Maravilhosa E outra coisa que me deixou super irritada, assim, sabe? Que eu vim aqui informar pra vocês É que, gente Tem muita gente Que não tem informação das coisas Principalmente alguns meios de comunicação Porque teve revista Publicando Que eu fiquei com paraíso evascial Por conta de Botox Minha cara e torta pra vocês Primeiro Que eu não fiz Botox E segundo Que busque informação das coisas, gente Pelo amor de Deus Vocês são um meio de comunicação Você tem que fazer a informação certa, né? Paralisia facial Não dá Por conta de Botox Não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver Falaram com o que Que a cara é deformada Por conta de Botox Nada a ver, gente Meu Deus É uma inflamação Que dá no nervo Por conta de choque térmico Junto com baixa imunidade Junto com estresse Junto com muitas coisas Então Se informem, gente Que férios Pelo amor de Deus Até uma criança de 5 anos É mais ser gente que vocês Aí ela põe aqui, gente O que são revistas E matérias falando dela Eu vou ler pra vocês Famosa realiza Diversos procedimentos estéticos Bizarros Fica com o rosto paralisado E tem estado de saúde preocupante Meu Deus, cara Até onde vai a maldade humana Aqui ela postou Que não aguenta mais hospital Ou seja Ela voltou pro hospital Talvez pra fazer aí Uma bateria de exames Não sei Gente, eu queria falar Sobre essa parte do Botox Que acusaram ela Eu li muito isso Não só em matérias De revista Ou de sites Mas eu vi Instagram de fofoca Postando estado dadá E muita gente Comentando também Só faz coisa errada na cara Encheu a cara de produto Agora tá assim É lamentável, sabe? É lamentável a desinformação Das pessoas E é lamentável Como numa hora dessas As pessoas querem pôr culpa Em algo Né? Parece que tudo é culpa Da gente, né? Que tá sofrendo o problema Até na hora que a pessoa Tem um problema de saúde A culpa é dela Eu fiquei chocada Assim, gente Botox não dá paralisia Se você faz com um bom profissional Não existe isso, gente Eu faço o Botox Já tem pelo menos Dois anos Que é o Botox preventivo Que é pra realmente Prevenir as rugas O Botox Ele é indicado Pra quem tem até Dor de cabeça Porque ele ajuda nisso No tratamento de dor de cabeça Tem pessoas que tem Chaquecas constantes E o Botox Ajuda nisso Então assim É uma desinformação Sabe? E é acima de tudo Uma maldade Absurda de comentar Um negócio desse No Instagram De uma menina Ou nas redes sociais Uma menina que tá passando Por um momento delicado Desse, gente Sabe? É triste demais Parece que até nessa hora As pessoas querem Por o outro pra baixo Querem arrumar O motivo da pessoa Tá assim Meu Deus, gente Meu Deus Eu fiquei muito chocada Com tudo isso, sabe? A Dada tá passando Por um problema de saúde Um problema sério Ela merece Todo o nosso amor Todo o nosso carinho Nesse momento E não acusações Desse tipo Como ela mesma falou Ela tem isso Desde criança Uma coisa que ela Não tinha bastante tempo Mas que ela tinha Quando ela era criança Então é algo Que tem que investigar Mesmo com os médicos Que tem que ver O que que tá acontecendo Com o corpo dela O que que tá causando Essas paralisias Mas não, gente Não é por procedimento estético Pelo último stories da Dada A gente viu que ela tá No hospital de novo Espero que ela não esteja internada Ela já tá assim há alguns dias Gente, acho que já tem Uns 3, 4 dias Que ela tá assim Dada, eu espero muito Que você melhore Que você se recupere Porque você é uma linda Uma boneca Uma mulher guerreiraça Sabe De mostrar o rosto Dessa forma De rir da própria situação De conseguir sorrir Num momento desses Acho que você é um exemplo De força Pra todo mundo aí A gente espera muito Muito que você melhore A gente tá com você Pro que você precisar Tá bom Você vai sair dessa A gente tá aqui com você É isso, galerinha Essa foi a notícia Que eu tinha que dar pra vocês Uma notícia não muito legal Eu não gosto de falar De coisa triste De problemas de saúde O que vocês acharam De tudo isso? Dê a opinião de vocês Aqui nos comentários Vocês também acharam Extremamente maldoso Maldosos esses comentários Falando de procedimento estético De Botox Triste, né gente? É o que eu falei A vítima é sempre culpada Comenta aqui embaixo Não esquece de me seguir No Instagram Continua me mandando O que tá rolando E é isso, meus amores Hoje tem mais um vídeo Aqui no canal Não esquece, hein? Beijo, beijo, beijo Amo vocês Vejo vocês mais tarde E fui!